Alô! Bom dia, bom dia, meu povo! Alô! Galerinha, já vou direto aqui com o compartilhamento da nossa sala do Lichess. Por favor, ó. Nós só temos um, dois, cinco jogadores. Cinco jogadores aqui na sala. Bom dia, bom dia. Vamos colocando seu nome e sua turma aí. Quem não conseguiu entrar? Ó, tem gente aqui embaixo, ó. Tem que entrar aqui e colocar entrar. Clica entrar para você entrar nessa... Aqui, ó. De Vólez entrou agora. A senha para você entrar no torneio é Joelson. Joelson, tudo minúsculo. Tudo bem, gente? De Vólez entrou. Aqui está marcando quanto tempo falta para começar o torneio. É um cronômetro regressivo. Quatro minutos e vinte e três segundos para começar. Eu gostaria que quem não entrasse, por favor, como faz para jogar? Neto, daqui a pouco o programa vai emparcerar. Quer dizer, vai colocar um contra o outro aqui. Vai aparecer aí na tela de vocês. Eu aconselho a vocês a usarem o computador, que é mais fácil manusear. Vai jogar vocês contra vocês. Aí você vai mexendo nas peças do seu adversário também. Tá bom? Aqui está tudo zero na frente. Está vendo? Julio, zero. Rebeca, zero. Se você ganhar uma partida, você ganha dois pontos. Dois pontos, dois pontos. Vai ter a classificação aqui entre esses sete que estão jogando. Estão no torneio. Tudo bem, gente? Pode falar. Quem está com dúvida aí? Pode falar. Também tem a Lara que acabou de entrar, o Fabinho do pneu. Fabinho do pneu. Se você ganhar duas em seguida, por exemplo, o programa já te dá quatro pontos. Ele dobra a sua pontuação. Então, vocês têm que ficar de olho aqui na tela para ver o que está acontecendo. E deixa o zoom ligado aí que a gente vai conversando. O torneio vai começar daqui a 2 minutos e 38 segundos. Maria Fernanda Sade acabou de entrar. O Rafael Teramon acabou de entrar. Vamos entrando, gente. Nós temos 49 na sala e só tem 10 aqui no torneio. O que vai acontecer? Na quinta-feira, nós temos aula. Eu vou já criar outro festival aqui, o torneio. Quem não conseguiu hoje, por algum motivo, vocês têm até quinta-feira para entrar. E todo mundo é obrigado a participar, tá? Senão o professor não consegue dar nota para vocês. Minha internet está ruim e eu não estou conseguindo entrar. Raquel, tenta ir de novo depois, tá? Tem que entrar obrigatório? Sim, é uma aula, gente. Tem que participar. É um torneio só entre os alunos do Nono A, não tem problema nenhum, não tem ninguém de fora. Esse site aqui, o Lichez, é um dos melhores que eu encontrei no xadrez. Andei dando uma pesquisada. Você pode jogar aqui, ó, com gente do mundo todo, se você quiser. Existe um, como fala, uma pontuação, mas a gente não vai valer a pontuação aqui, tá? Não se preocupe lá. Está todo mundo com 1.500 pontos. Estão vendo na frente? Está escrito 1.500. Professor, não estou conseguindo entrar. Não estou tendo que usar o meu 4G porque a internet... Nossa, está todo mundo ruim de internet hoje? Não. Nós já temos 10 aqui na sala para poder participar, tá? Daqui a pouquinho, olha lá, faltam 54 segundos. É a sessão. Quem não conseguiu entrar, fique na aula, fique observando. Na próxima aula é obrigado a vocês participarem e entrarem. Nós temos 55 alunos, vão respondendo a chamada aí bonitinho. Olha lá, 30 segundos, daqui a pouco vai começar. Vai aparecer aqui o emparceramento. O que é emparceramento no xadrez? Ele vai dizer quem vai jogar contra quem. Vamos lá? Vamos que vamos. É bem legal. Cada jogador vai aparecer 3 minutos. Você tem 3 minutos para jogar contra o adversário. Quer dizer, você tem 3 minutos, ele tem 3 minutos. Você pode esperar só um pouquinho já? Estou fazendo o cadastro aqui. Já começou, cara. Mas pode entrar. Pode entrar. Olha lá, vai começar. Aqui, o emparceramento. Deve ter aparecido aí para vocês. Maria Fernanda está jogando contra o Rafael Teramon. Edgar contra o Natan. Fabinho contra a Lara. O Júlio contra o João Pedro e Timura. Vocês estão vendo que apareceu um cronômetro aí do lado. 3 minutos. Vocês têm... Gente, se você acabar o seu tempo de 3 minutos, você perde o jogo. Então, esse jogo... Tem que pensar rápido também. Quem que falou agora comigo aí? Pode tentar não entrar, porque ainda dá tempo. Olha lá. É o João Mali? João Mali acabou de entrar também. João Mali acabou de entrar. Então, o que acontece? Como tem número ímpar, alguém deve ter ficado de fora. Beleza? Beleza. O João Mali já ganhou uma partida. Já está com dois pontos. Aqui, olha. Dois pontos. Quando você... Acaba o seu jogo, gente. Clica lá em retornar ao torneio. Retornar ao torneio. Aí, o computador já vai te colocar para jogar contra outra pessoa. Pode ser que, durante o torneio, você joga com a pessoa que você já jogou. Pode acontecer. Mas não tem problema. Se você já ganhado uma pessoa que já obteve alguma vitória, você ganha mais pontos. É legal. Vamos tentando aí. Quem não estiver participando, gostaria firmemente que observe o torneio. Acompanhe aqui no Zoom. Porque na próxima aula, todo mundo tem que participar. O meu não está movendo como ele já ganhou. Ué? Eu não estou conseguindo entrar. Bia? Bia, tenta na quinta-feira. Não tem problema. Gustavo Garcia. É o jogador de número 10. Nós temos 13 agora. Entrou o Pedro, o Xossiay, a Rebeca já estava, o Edgar. Vamos que vamos. O Natan já está com uma vitória e o João Mali com uma vitória. Está jogando aqui. Deu vôles contra o João Mali. Estão vendo aí na tela? Agora o Pedro está jogando contra o Neto. Neto. Gustavo Garcia contra a Rebeca. Deu vôles contra o João Mali. Júlio contra o João Pedro e Timura. Fabinho do Peneu contra a Lara. Maria Fernanda Sádi contra o Rafael Teramon. Vamos lá. Observe o tempo aí, o cronômetro. Toda vez que você faz uma jogada, o teu cronômetro para e o teu adversário começa a contar. Se acabar o seu tempo, primeiro você perde o jogo. Muito massa. Muito massa. Tem um bate-papo aí, viu gente? Vocês viram. No programa de chess, você pode conversar com quem está jogando. Olha lá. Bate-papo. Eu coloquei agora uma mensagem aí. Quem não está participando, observe o que está acontecendo. O Natan está em primeiro, o João Mali em segundo. Vou deixar aqui para vocês verem o jogo do De Vóles contra... Opa, mudou. Natan e o Otávio agita agora. Natan e o Otávio agita. Vamos que vamos. Olha lá. Agora o João Mali está com dois pontos também. Só que, às vezes, esses dois pontos valem mais que os dois pontos do outro. Depois o computador vai calcular isso aí, o programa. Porque se você ganhar de uma pessoa forte, é diferente você ganhar de uma pessoa fraca. Fraca no sentido de que nesse torneio ele perdeu, tá bom? Quem não está no torneio, tem alguma dúvida? Coloca no bate-papo. Joel, se eu não conseguir entrar, Vivian. Antônio. Antônio, você entrou também, Antônio? Ai, Antônio. Gente, eu vou deixar de novo, lá no grupo depois, o link já para quinta-feira. Você já pode entrar a partir de hoje. Eu já vou deixar pronto o link na quinta-feira. Então, vocês têm até quinta-feira para tentar entrar, tá bom? Tem 14 jogando agora. Vamos ver esse jogo aqui, o Natan contra o Otávio. O Natan está jogando com as pretas e o Otávio agita com as brancas. A senha, gente, é Joelson. Ele pede uma senha para entrar nesse torneio. Se eu deixar sem senha, gente do mundo inteiro pode entrar. Ixi! Está feia a coisa para você, hein, Otávio? Ixi, Otávio! Natan está caçando o rei do Otávio. Beatriz. O professor não está dando certo, depois estimando o que está acontecendo. Tá bom, Bia? Sem problema. Vamos ver a classificação. Vamos ver a classificação. Olha lá, Júlio em primeiro, Natan em segundo, Rafael Teramon e João Mali. Aqui em cima, moçada, 17 minutos. Está vendo? Olha o meu mouse aqui. Falta 17 minutos para acabar o torneio. Olha aqui quem está jogando contra quem. Aqui do lado direito da tela. Fabinho está jogando contra a Lara. João Mali contra o Devoles. Rebeca contra o Gustavo. Edgar contra o Pedro. Natan contra o Otávio. e Pietro contra o Pietro contra a Maria Fernanda. Ela já mudou. Fala, mulher. Muito bem, muito bem. Quem não conseguiu entrar hoje, depois manda uma mensagem para mim, porque não conseguiu, tá? Se é um programa técnico ou se você não foi atrás. Deixou para a última hora. Olha lá. Agora o Natan vai jogar contra a Lara. Aqui, o Natan está em primeiro lugar. Parabéns, Natan. Júlio, segundo, Rafael, terceiro, João Mali. Vai, entra, tá? No sábado e ontem, que foi domingo, eu coloquei no grupo. Nós fizemos um torneio aqui entre oitavo e o nono ano. Tinha professor também. O professor Graciano entrou. Eu joguei também. Foi bem legal. Então, de vez em quando, no meio da semana, eu vou marcar um torneio aí, para quem quiser. Não é nada obrigatório, não. Obrigatório é agora na aula, vocês participarem. Vamos que vamos. Faltam 15 minutos para acabar o torneio. Não se preocupe que vai acabar antes de acabar a aula. Se eles quiserem usar o bate-papo. O zoom para falar, pode falar. João e Timura, meu jogo travou? Como assim, João? Essa internet hoje está no bico do urubu, né? O Natan já está com oito pontos. Se eu colocar aqui o mouse em cima do Natan, dá para ver, clicar, aparece aqui o histórico do Natan. Estão vendo? O Natan já jogou três vezes. 100% de vitória. Berzec, esse aqui eu não sei o que é, não. Aqui, ele ganhou da Lara, do Otávio e do Neto. Aqui aparece de quem que ele ganhou. Bem legal, né, gente? Temos 15 pessoas jogando. Próxima aula, quero mais, hein? Vamos acompanhar aqui, ó. Fabinho do pneu contra o Natan. Fabinho do pneu de pretas Natan de brancas. Gente, se você perder... Cuidado com o tempo que aparece aí, o cronômetro. Se acabar o tempo, você perde o jogo. É a regra do torneio. Não importa quantas peças você tenha no tabuleiro. Pode conversando aqui, ó. Quem não está jogando, pode fazer perguntas aqui no chat, que eu vou tentando responder, gente. Nós temos 56 alunos no Zoom. Só que só temos 15 jogando. Aqui a classificação. Primeiro, Natan, Júlio, De Voles, Teramon, Firmino, João Malho. Dois pontos. Fabinho do pneu, um ponto. Lara, um ponto. Pietro. Opa, já mudou aqui, ó. Faltam 12 minutos para acabar o torneio. Aqui na direita, quem está jogando contra quem, ó. Pietro está jogando contra Maria Fernanda. Rafael Teramon contra Júlio. Vitimura contra Gita. Natan contra Fabinho do pneu. Lara Braga contra Gustavo Garcia. João Malho está jogando contra Rebeca. Nesse momento. Vamos que vamos. Quem será o nosso primeiríssimo lugar? Tato de papo. Tinha esquecido de mandar. Jorge Camargo. Ah, sim. Jorge, quem não respondeu chamada, gente. Vamos que vamos. Please. Muito bom. Muito bom, muito bom. Quem não está participando, coloca aí no chat, por favor. Se vocês têm dúvidas. Coloca assim. Entendi ou não entendi? Por favor. Minha net está ruim. Matheus Dalmas. Carol, entendi. Quem mais? Carol, você está jogando? Carol, você não entrou, né, Carol? Entendi. Mari, entendeu. Luísa Pegorara, entendeu. Vívia. Carol não conseguiu entrar. Eu avisei. Certo. Então, na quinta-feira, quando a gente tem aula, por favor, todo mundo participando. Vocês estão vendo aí que o Natan está tentando capturar o rei do Fabinho. Nós estamos acompanhando ao vivo aí. A caça. Olha lá. O rei está fugindo. A dama vai atrás. Ou a rainha, né? Olha lá. Está quase sem saída já, hein? Acabou, né? Acabou. Ah, não. Tem uma saída ainda. Acabou aí, Natan? Cuidado com o tempo. Coloquei três minutos para cada jogador. Talita não conseguiu entrar. Agora vai aparecer aqui a jogada Natan contra a Rebeca. O Natan ganhou mais uma. Ela está com 12 pontos. Safaia Teramon, quatro. Rebeca com quatro. Júlio com três. De Voles. Quem que é o De Voles, hein? Fala aí, De Voles. Quem é você? Ou coloca no chat. Pietro está com dois pontos. Ah, o Arthur. Arthur Voles. John Mali. Pedro com um ponto. Neto com um. Lara com um. Muito legal. Nós temos oito minutos para acabar o nosso torneio. para acabar a aula também, né? Que é 10 e 40. Vamos ver esse jogo aqui. Ixi, cheque já? Quando você leva cheque, você pode colocar uma peça na frente. Ou você pode tirar o rei do lado. Ou pode capturar a peça que está dando cheque. No caso aí, a Rebeca colocou o bispo na frente. Vamos que vamos, gente. Segunda-feira, brava. Torneio Chess. Aqui na educação physical. Muito bem, muito bem. Natan está aí com a sua dama lá na casa oito da Rebeca. Está atacando aí um monte de peça agora, hein? Aqui à direita, vamos ver quem está jogando contra quem. Aqui à Clara contra Gustavo. De Voles contra Pedro. Rafael Teramão contra Pietro. Rebeca e Natan. Maria Fernanda contra o Neto. E Otávio contra o Fabinho. Muito bem. A classificação geral está aqui. Legal. O xadrez, que é considerado um esporte. Ó, gente. Esse Lit Chess é o melhor do mundo para torneio de xadrez. Você pode jogar. Aqui tem um monte de coisa que você pode pesquisar depois. Você pode jogar, convidar alguém para jogar, criar uma partida. Esse que nós estamos fazendo é um torneio arena. Arena é aquele torneio rápido. Agora, nós estamos fazendo agora. De 25 minutos. O tempo é mais curto. É o que dá para fazer com meia hora que nós temos de educação física. Ok? Seis minutos para acabar o torneio. Por enquanto, o senhor Natan está com 16 pontos, hein? Eu acho que ninguém mais ganha do Natan. Agora, Natan contra a Rebeca. Acho que a Rebeca levou o cheque mate. Rebeca levou o cheque mate. Natan. Aí que o Natan participou do nosso festival. Né, Natan? Nós fizemos no sábado e no domingo. O professor Graciano jogou. E os alunos do oitavo e dos nonos. Bem legal. Cadê os caras aí participando? Benjamim, não estou vendo. Davi, meu rei. Cadê você? Não entrou também, né, Davi? Sem vergonha. Estamos com 54 alunos. Tinha que ter mais tempo para pensar, né, Rebeca? Verdade. Nós vamos fazer um torneio aí fora da aula de educação física e dá mais tempo, tá? O professor Demetro vai entrar também. O Diego, o Graciano. Quem mais vocês querem chamar para jogar? Coloca o nome aí do professor. Eu vou chamar. Vamos fazer um torneiozão lá. Só de aluno e professor. Natan está com 16 pontos. Pessoal, se você ganha de uma pessoa forte, já expliquei, né? Tem um regulamento lá embaixo. Não está aqui agora, mas vocês podem ler. Tem um regulamento também. Se você ganha de uma pessoa forte, você ganha mais pontos. Tá bom? Vamos lá. 3 minutos e 30 para acabar o torneio. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se você estiver jogando e acabar o tempo do torneio, que é esse 3 e 23 aqui, ó. A partida não conta mais para pontuação. Tá bom? Vou explicar de novo. Se acabar esse tempo aqui do torneio de 3 e 10 segundos e acabou o tempo, então não conta mais para a partida que você está jogando. Nós temos 15 jogadores. Otávio está em primeiro, né? Otávio, de baixo para cima. Maria Fernanda, Fabinho, Gustavo e aí vai. Natan e Rafael Teramon. Agora a disputa boa aí, hein? Ó. Está atacando sua rainha aí, ó. Ó. Quero ver, quero ver. Show. Agora Natan vai fazer um estrago. Ixi, já ganhou? Não. Cheque mate, já. Ô, Teramon. Aconteceu. Olha lá, o Natan está com 20 pontos. Natan com 20 pontos. Faltam 1 minuto e 40 segundos para acabar. 54 pessoas aqui no Zoom. Quem não respondeu chamada ainda? Vamos ver agora quem está jogando contra quem aqui, ó. Gente, pode ser, vai acontecer de alunos jogarem mais que o outro. É normal. Tem alunos que durante o torneio vai jogar duas vezes só, porque o jogo dele demorou. Demorou. Tem gente igual o Natan, ó. Se você clicar aqui em cima do Natan, vai aparecer aqui, ó. Ele já jogou seis partidas. Só que ele ganhou rápido, ó. Ele tem 100% de vitória, aproveitamento. Aqui são as pessoas que ele ganhou, ó. Tá vendo? Tá? Então, o que acontece? O que vale? O computador, o programa, coloca tudo isso aí para calcular a pontuação. Se ele ganhou mais rápido, ele ganha mais pontos. Aí vai. 20 segundos para acabar o torneio. Vamos ver aí o nosso vencedor, hein? Vamos ver, vamos ver. Quem será o primeiro lugar? Vocês têm dúvidas? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Senhoras e senhores. Olha lá. Primeiro lugar foi o senhor Natan. Segundo lugar ficou o Rafael Teramon. Aqui, ó. Aqui embaixo tem... Isso aqui é interessante, tá? Desempenho. Que eu não sei o que é esse número aqui, a pontuação dele. Partidas. Ele jogou seis. O Teramon jogou quatro. E o Júlio jogou cinco. Por quê? Porque, conforme vai acabando, o computador vai emparcerando. Taxa de vitórias. O Natan teve 100%. O Rafael, 50% de vitória. Ganhou duas e perdeu duas. E o senhor Júlio, 40%. Estão vendo? Muito legal. E aqui é a pontuação, a classificação final. Tá bom? Não se preocupe com isso. Que é apenas uma brincadeira. Então, eu vou tirar aqui. Agora, eu vou voltar aqui para o Zoom. E aí, gente? O que vocês acharam? Quem gostou, vamos ver aqui no bate-papo. Da hora. Quem gostou aí, eu quero mais comentários. Quem entendeu? Quem tem dúvida? Quinta-feira, olha para mim aqui. Quinta-feira, todo mundo, os 50 alunos, 50 e poucos que tem aqui, quero ver entrando nesse campeonato. Quero ver ninguém de fora. Aí vai valer nota. Hoje só foi para vocês conhecerem. Beleza, gente? Então, quem não conseguiu cadastrar, tem até quinta-feira para cadastrar. Eu vou colocar lá já o link do torneio de quinta-feira. Vocês já podem ir entrando na sala, não tem problema. Vai fazer tempo ainda, né? Que é quinta-feira. Que já vai ficar lá. Tudo bem? Então, beleza. Parabéns a todos que participaram. Então, quem gostou da aula, manda um positivo aí para mim. Beleza, Pedro Henrique. Valeu, Pedro Henrique. Quem mais? Quem mais? Ninguém gostou da aula? Olha, ninguém mandou para mim. Júlia, você não participou. Matheus Quilício. Danilo. Danilo, responde chamada aí, Danilo. Por favor, coloca aí no bate-papo. Senão você não vai ficar sem nota de participação. Gente, até quinta-feira.